A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazeiro e Turismo abriu as inscrições para o credenciamento de artesãos interessados que participaram do projeto Gente que Faz Arte. O nome é bom, hein? A proposta é oferecer espaço aos artesãos da cidade para a exposição autoral de trabalhos no Centro de Informações Turísticas de Governador Valadares. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar a Alessandra Garcia. É, nós entendemos de arte também, né Alessandra? Ô! Muito! Ô Nico, esse projeto, né, Gente que Faz Arte, nasceu de uma máxima mercadológica, que é a lei da procura e também da oferta. A Prefeitura de Governador Valadares identificou que havia uma demanda grande de turistas que procuravam algumas lembranças de Valadares quando vinham aqui para a cidade para levar para a sua cidade de origem. Então, viu nisso uma possibilidade de dar mais uma oportunidade para que esses artesãos aqui da nossa cidade tivessem uma renda a mais, pudesse divulgar ainda mais os seus trabalhos, né, e gerar mais renda, movimentar a economia da cidade. E esse trabalho vai ser feito, né, vai ser feita uma exposição no espaço GVCity, que fica em frente à Praça Mário Rocha, que fica perto ali daquele letreiro Viva Valadares, próximo ali à entrada da ilha. Vai ser uma exposição desses trabalhos durante 15 dias. Mas quem vai contar para a gente mais detalhes a respeito de como que vai acontecer esse projeto é o secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo aqui de Governador Valadares, o Kevin Figueiredo, que está conosco aqui. Obrigado, Kevin, pela sua participação. Quais são os critérios para que essas pessoas possam participar dessa exposição? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde pessoal de casa, o Nico aí no estúdio. Justamente isso, né, a gente tem trabalhado nessa organização do turismo no município e isso já tem apresentado resultados com o aumento da procura de turistas por governador Valadares, né, pensando também nos eventos que acontecem e tudo mais. E aí nesse espaço que a gente tem que é o GVCity, que é como se fosse uma agência de turismo municipal que fica ali na Praça Mário Rocha, a gente percebeu que as pessoas querem levar lembranças de Valadares. E aí podem participar artesãos da cidade, pessoas aí que nem se consideram artesãos, mas produzem algum tipo de lembrancinha, né, que acham interessante, que acham que as pessoas terem interesse em comprar para poder alimentar esse nosso turismo criativo, né. A ideia, como você muito bem disse, é que de 15 em 15 dias lá no GVCity fique exposto um artesão novo, né. Então para que a gente sempre tenha variedade de produtos para que os turistas que procuram esse nosso espaço de informação turística possam fazer as suas aquisições e levarem uma lembrancinha de Valadares. Essa participação desses artesãos, ela é feita por meio de quê? É de edital, não é isso? E são quantas vagas? Isso, nós abrimos um edital, então, de credenciamento para aquelas pessoas que quiserem participar, né. A gente está aí com 40 vagas de 15 em 15 dias, que é já para criar um calendário até o final do ano que vem mesmo dessas pessoas ali dentro do GVCity. Esse edital está disponível lá na página da Prefeitura ou no nosso site do turismo, que é o viva.valadares.mg.gov.br. É só pesquisar por turismo criativo que vocês vão encontrar lá o edital e que vocês vão encontrar todos os detalhes. O que a gente quer é que você que está assistindo aí na sua casa, que mexe com crochê, que mexe com qualquer tipo de artesanato, que faz lembrancinha sobre a cidade, possa vir expor seus produtos porque tem turista demais vindo a Valadares. Nosso turismo tem crescido muito e eles querem levar um pouquinho de Valadares para casa e pode ser isso que você produz aí na sua casa. Esse edital fica aberto até quando? Essas inscrições vão até o dia 24. Elas são gratuitas, ninguém paga nada para participar. O nosso objetivo é oportunizar, gerar essa difusão e esse fomento cultural através do turismo criativo. Basta fazer a inscrição, mandar a foto para a gente do que você faz, qual é a arte que você faz para você participar do gente que faz arte. Muito obrigada, Kevin, pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Só reforçando aqui, gente, o endereço para o pessoal participar, o endereço online é o site viva.valadares.mg.gov.br, repetindo, viva.valadares.mg.gov.br. Em Governador Valadares tem aproximadamente 200 artesãos, então essa exposição agora começa dia 15, vão ser primeiro 40, depois outros 40, até dar oportunidade para todo mundo e isso vai sendo rotativo. Oportunidade boa de mais uma renda para o pessoal que está em casa. Nico, eu volto com você. Viva.valadares.mg.gov.br. Facinho, um beijo no coração do Kevin, o secretário aí. Viu, Alessandra? Daqui a pouquinho você está de volta. Viva a cultura, né? Viva Valadares. Viva Valadares.